Olá, galera da internet, meu nome é Bruno Glass e vamos resolver agora a questão 8 do vestibular do ITA 2015, prova de matemática. Seja p o polinômio dado por p de x igual ao somatório de aj vezes x elevado a j com j variando de 0 até 15, isso daqui é um igual, com a j pertencente ao conjunto dos números dos reais e j variando de 0 até 15. Ainda temos que a 15 é diferente de 0, o que significa dizer que esse polinômio tem grau 15. Sabendo-se que i é uma raiz de p e que p de 2 é igual a 1, então o resto da divisão de p pelo polinômio q dado por q de x igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x menos 2 é igual a... Bem, a gente vai ter o seguinte, a gente vai pegar o p de x, vai dividir pelo q de x, vamos obter um quociente que eu vou chamar q maiúsculo de x e um resto r de x. Isso é a mesma coisa que escrever que p de x é igual a q de x vezes q de x mais o resto r de x. A gente tem o seguinte, esse resto aqui, ele tem o grau maior ou igual a 0 e menor que o grau do divisor q de x. Ou seja, q de x tem grau 3, então o resto ele vai ter grau menor que 3 ou o resto vai ser 0, pois quando o polinômio é nulo a gente não define grau para o polinômio. Então, r de x vai ser igual a ax ao quadrado mais bx mais c, porque ele precisa ter o grau menor que o grau do divisor. Outra coisa que o enunciado nos dá é o seguinte, é que i é uma raiz de p, o que significa que p de i é igual a 0. Só que se p de i é igual a 0, nós temos propriedades aqui dos polinômios que falam o seguinte, se o número complexo for raiz do polinômio, então o conjugado também o será. Ou seja, p de menos i também é igual a 0. Ou seja, menos i também é raiz desse polinômio. E ele fala também que p de 2 é igual a 1. Temos isso daqui. Agora, ele dá q de x. Ele fala que q de x é igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x menos 2. Nós conseguimos fatorar isso, não é como? Vou colocar aqui x ao quadrado que multiplica x menos 2. Então, peguei essa parte aqui e fatorei x ao quadrado em evidência, que multiplica x dá o x ao cubo e que multiplica o menos 2 dá o menos 2x ao quadrado, mais o x menos 2. Vou colocar agora o x menos 2 em evidência. Então, x menos 2 que multiplica x ao quadrado dá essa primeira parcela aqui. E x menos 2 que multiplica 1 dá essa segunda parcela aqui. Nós temos, então, que q de x é igual a x menos 2 vezes x ao quadrado mais 1 na forma fatorada. Então, temos, então, que p de x vai ser igual a q de x. Só que o q de x é x menos 2 vezes x ao quadrado mais 1, vezes o q de x mais o resto. O resto aí vai ser o a x ao quadrado mais bx mais c. Pronto. Agora, se nós substituirmos o 2 aqui no p de x, nós vamos ter o seguinte. p de 2 é igual a zero. Isso tudo aqui vai ser zero, pois eu vou substituir aqui por 2. 2 menos 2 é zero. Zero vezes isso tudo vai dar zero. Somado com o resto, que vai ser o quê? A que multiplica 2 ao quadrado, que é 4, mais b vezes 2, mais c. só que isso daqui é igual a 1, pois p de 2 é 1. Ok. Agora, a gente tem o seguinte. Vou substituir aqui por i. Teremos p de i igual a... Se eu substituir aqui por i, eu vou ter i ao quadrado. i ao quadrado é igual a menos 1. menos 1 com mais 1 vai ser zero. Então, novamente, vamos ter isso daqui tudo igual a zero. Vai sobrar, então, o a, que multiplica o i ao quadrado, que é menos 1, mais b, que multiplica i, mais c. Só que a gente sabe que p de i é zero. Então, isso tudo aqui é igual a zero. Vamos fazer agora o p de menos i. p de menos i vai ser igual... Novamente, se eu substituir aqui menos i ao quadrado, nós vamos ter menos 1. Menos 1 com mais 1 é zero. E isso tudo aqui, novamente, vai ser zero. O que vai restar? A que multiplica menos i ao quadrado. A gente já viu que é menos 1. Mais b, que multiplica menos i. Ou seja, menos bi. Mais c. E a gente sabe que o p de menos i é igual a zero. Nós temos agora um sisteminha. Basta resolvê-lo. Pegando essas duas equações aqui, eu vou fazer o de cima menos o de baixo. Nós vamos ter o seguinte, então. Aqui é menos a. Menos a. Menos menos a. É menos a. Mais a. Que vai dar zero. Então, essa daqui é zero. bi ou ib menos bi vai dar 2bi. Então, aqui é 2bi. C menos c é igual a zero. Temos, então, que b é igual a zero. 2 vezes zero. 2i vezes zero vai dar zero. Então, o b tem que ser zero. Vou colocar ali no cantinho. Como b é igual a zero, a gente tem o seguinte, que a vezes 4, ou 4a, b é zero. Então, 4a mais c é igual a 1. E temos também que menos a, b é zero, mais c é igual a zero. Fazendo agora, resolvendo esse sistema aqui, nós vamos ter o seguinte. 4a menos menos a, 5a. C menos c é zero. 1 menos zero, 1. Temos, então, que a é igual a 1 quinto. Se a é igual a 1 quinto, então, c também é igual a 1 quinto. Pois menos a mais c é igual a zero. Se a é igual a 1 quinto, nós vamos ter que c também é igual a 1 quinto. Ou seja, b é igual a zero, a é igual a c é igual a 1 quinto. Temos, então, que o resto vai ser exatamente igual a r de x, igual a a que multiplica x ao quadrado, a é igual a 1 quinto. o b é zero, mais c, mais 1 quinto. Alternativa b, um abraço, galera. Até o próximo vídeo. Espero que vocês curtam. Tchau. 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 Tchau.